Fala pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês, amigos? Comigo tá tudo bem, né? Graças a Deus tá tudo bem. E com você, Giovânia, como é que você está? Tudo bem. Tá uma maravilha, né? Graças a Deus, né? A Giovânia, meus amigos, que está sempre feliz, sempre alegre, né? Com tudo que vier acontecendo aqui na vida dela, né? Ela tá realizando um sonho, né? Tá dando um a cada passo. Tá sendo um motivo de alegria na vida dela, né? Sempre que a gente vem aqui tem uma novidade pra contar, né? Uma felicidade grande. Assim como foi esse maravilhoso guarda-roupa, né? Que vocês estão vendo aqui. Que foi um presente que a Giovânia tá mantendo limpo, mantendo organizado por dentro. Sempre arrumadinho, né? Sempre limpinho. Tá zelando, né? Pelo presente, né? Assim como o presente do guarda-roupa, também veio o guarda-louças, né? Que é, no caso, o seu armário, né? Que chegou, né, Giovânia? Na verdade, já faz uns dias, né? Que a entrega foi realizada em outro local, porque o caminhão não entra até aqui, por causa dos caminhos, né? O caminhão da entrega, quando ele veio deixar o guarda-roupa até atolou, né, Giovânia? Foi. Até deu um trabalho, né? Aí uma pessoa que trabalha lá na loja ligou pra mim e falou Arthur, é o seguinte, não vai dar pra ir até lá, deixar o armário. Aí perguntou eu, deixou aonde? Aí eu disse assim, deixa no comércio que tem lá na rua principal. Aí tava lá, né? Já faz bem o quê? Uns quatro dias? É. Nessa faixa, né? E aí deu certo, o seu Franzetti, né? Ele, eu conversei com o seu Franzetti, o seu Franzetti foi buscar no reboque dele, né? E é uma felicidade grande, né? Ter pessoas por perto pra estar ajudando, né? Graças a Deus, né? E eu sou muito agradecido pela amizade que eu tenho com o seu Franzetti, porque ele me ajudou bastante, né? E... É isso aí, Giovânia. É, vamos lá mostrar, né? Pro pessoal. Não tá montado ainda, né? Mas... É. Eu acredito que... É... Você ficou muito feliz, né? Só dele tá aí no canto dele aí, né? Aham. Ele tá aqui porque ele vai ser montado aqui, né, Giovânia? É. Ele tá aqui e ele vai ser montado aí, né? Vai ser aqui mesmo. É. Nesse espaço, né, Giovânia? É. A gente vai ver, pessoal, se é possível a gente tá pintando, né? Se tivesse dinheiro, a gente já teria... É... Comprado, né? Pelo menos um balde dos pequenos pra pintar pelo menos essa parede. Pra montar o guarda-roupa. O restante a gente pintava depois. Mas pelo menos essa parede... Pra... A gente colocava eles... É... Mas colocava ele mais pra cá. Pra... Montar ele... Pra pintar, né? A parede. Né? Pra montar ele já com a parede pintada, né, Giovânia? É. Eu ia falar a parede montada. Ela já tá montada, né, Giovânia? Já tá até rebocada, né? Tá. E aí, pelo vídeo que você viu o armário, Giovânia, você ainda tem em mente ainda ou quer que eu lhe mostre de novo? Ou você ainda lembra do modelo dele? Mais ou menos. Acho que eu já me esqueci. Já esqueceu, né? Terminando aqui a gravação, eu lhe mostro... Eu acho que eu me lembro que é da cor do guarda-roupa. Isso, ele é da cor do guarda-roupa. Ele é assim, Giovânia. Eu vou tentar lhe explicar, né? Quem assistiu o último vídeo aí vai lembrar de cor. Ele é assim. Aí embaixo ele tem um móvelzinho separado. Né? Como se fosse... Parecido com uma comodazinha. Ele tem assim... Né? Aí tem a... Pra colocar as coisas dentro, né? Um guarda-louça, né? Ele é um armário, modelo de parede, ao mesmo tempo aquele modelo padrão, né? E ele vai caber perfeitamente aqui, né? E vai ficar maravilhoso. E ele é quase da cor do guarda-roupas, que vai combinar bastante, né? É. E tá aqui, pessoal, né? Chegou, graças a Deus. Falta só o prazo. Eu acredito que pelo prazo que chegou, já tá hoje com 4 dias ou 5. Falta só mais 10. Pra eles estarem vindo montar, né, Giovânia? Agora, pro montador vir, Giovânia. Eles ligaram pra mim e falaram... Arthur, quando for pra montar, o cara vai de moto. E de moto vem até aqui, né? Normal, né? Moto vem normal, né? Agora carro... É. É difícil, né? Mas tá perto, né, Giovânia? Tá. Até que vai ser mais... Porque o guarda-louça é maior, né? Isso. E aí, se deu... Só o homem vem montar o guarda-roupa. Foi de moto. Deu certo. Deu certo, né? Graças a Deus, né? E aí, ele vem e vai montar o seu armário e logo, logo ele vai tá aqui. A gente imaginando ele montar da sua cozinha, vai ficar... Vai ficar perfeito. Vai, viu? Deu certo a prateleira, não foi? Aqui na pia. Já dá pra você colocar sabão. Aquela daí você já tá até utilizando, né? É. Olha aqui, pessoal. Pra vocês verem aí, ó. Como ela tá utilizando. Graças a Deus, né? Fica mais desocupado, né, Giovânia? É. É. E é isso aí, pessoal. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Aqui é o Caio, pessoal. Tá sem blusa, Caio? Tá sem blusa? Vou filmar ele só da cabeça pra cima. Tá te chamando, teu pai. Minha cabeça tá pelada. Foi que ele disse? A cabeça dele tá pelada? É. Ele disse que ia filmar só a cabeça dele. Cadê o chapéu? O boné? Cadê o boné? Tem não. Tem não? Batei. Oi? É boleto. Mentira. Tem medo do capote? Tem? Não. E o capote, Giovânia? Eu fiquei sabendo que aqui tem um capote muito valente. É verdade mesmo? É. Como é o capote? Ele corre atrás do Caio, é? Corre atrás de nós. Até de gente grande também. É um capote macho, bem grandão, né? É. É do meu pai. Aí é, né? Ele deixa solto por aqui, né? É. Com outra fêmea. Com uma fêmea, né? É. Aí ele, com a trânsia, com mais bicho valente. É valente, né? Que açoita água pra açoitar mesmo. Olha. O Caio que agora já tá querendo andar de baixo, de bicicleta. E a bicicleta zona dele. Tá gostando demais da bicicleta, ele? Tá. Olha aí. É. E aí, Juânia, sobre a doação aqui do seu armário, né? Agora que já está aqui, né? É sempre bom a gente estar sempre agradecendo, né? Os doadores, né, Juânia? É. Sempre bom a gente estar mandando um recado especial, porque eu acredito que quem doou sempre fica feliz, né? E as outras pessoas também, né? É, sim. E aí, vendo ele aqui, né? O que é que você diz aí para o pessoal que gosta de assistir os seus vídeos, né? Sempre comenta, Arthur, cadê os vídeos da Juânia? Logo, logo, vocês vão poder ter vídeo dela direto, da Juânia direto, quando ela abrir o canal dela, né? Que não está muito longe, né, Juânia? E aí, ela vai estar, eu vou estar dando essa força para ela, né? De estar abrindo um canal para ela, para ela ganhar mais uma fonte de renda para a família dela, né? E quem, eu tenho certeza que quem gosta muito dela, do meu canal, vai acompanhar ela no canal dela, né? É. E a gente sempre vai estar continuando gravando aqui, como sempre. Eu não estou vendo, eu estou vendo a hora de ter o meu canal. Com o meu dia a dia, né? Com certeza. Tudo, tudo, tudo. Fazendo alguma, assim, comida, arrumando neném, almoçando as coisas deitadas, tudo. Tudo, tudo, né? É. Mas vai dar certo, assim que seu armário já estiver montado, aí você já vai poder gravar vídeos, né? E da sua rotina, né? E vai ser muito bom, né? Eu acredito que até para o Caio ser uma figura, você fazendo um vídeo com ele, eu acho que vai ser o maior sucesso aí no YouTube, gravando um vídeo com o Caio aí. Ele é um menino muito querido pelo pessoal do canal, né? E vai dar tudo certo, né, Giovanna? E aí, sobre as doações da Cirlene, né? Que é uma pessoa maravilhosa. O que é que você disse para ela, para a nossa amiga que fez a doação da cozinha, né? Que vocês estão vendo que falta só pintar ela. Ainda falta a questão da instalação. Até o momento ainda não veio, né? A Giovanna aqui está sempre correndo atrás, né? E eles sempre ficam adiando cinco dias, dez dias. Mas uma hora, uma hora eles vêm, né? É, fica enganando, né? A gente vai com uma fé tão grande, mas quando vai olhar, chega lá, fica com dez dias, manda ir com cinco, fica mudando de dia para a gente. E para ir é uma distância longa. O transporte que tem é uma bicicleta, mas os caminhos do jeito que estão ruins, né? Ainda mais andar com criança, né? É complicado, né, Giovanna? É. Mas assim, sobre a Sirlene, sobre a doadora, como eu falei, né? Que ajudou a fazer por completo esse seu puxado, né? E para os outros doadores, para a nossa grande amiga da Califórnia, né? Para todos os doadores, no geral, que lhe ajudaram desde o começo até aqui. O que é que você diz para essas pessoas, né? Eu agradeço, em geral, a todos. E que Deus venha multiplicando a vida de cada um, que abençoe a todos. Dê bastante saúde, é, bênçãos. Muitas vitórias e preenche a vida de cada um de várias bênçãos mesmo. É, bênçãos realizadas. Muito, muito foco, né? Foco, para poder seguir em frente, ter bastante, é, assim, um bom coração também para continuar ajudando não só eu, mas como outras pessoas que também precisam. Que tem muitas pessoas que precisam também, não é só eu. Como tem no canal também, várias pessoas que precisam de alimento, de tudo. Que Deus multiplique na vida de cada um e que preenche a vida de cada um de bênçãos e várias vitórias, saúde. Bastante coisa boa na vida de cada um. E é isso aí, ó. É muito bonita as palavras da Giovânia, né? Um forte abraço aí para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, né? E no próximo vídeo, se Deus quiser, vamos, né? Peço a colaboração de vocês para poder ajudar a Giovânia, né? O Pix vai estar na descrição, meu contato também e no primeiro comentário fixado. Para a gente estar comprando a tinta, né? Para estar pintando aqui, né? A gente não vai pagar nenhum pintor, né? Eu mesmo, a gente dá um jeito aqui, né? De estar pintando aqui a parede para quando o montador vir montar o armário dela no canto dele aí e a parede está ok, né, Giovânia? Aí eu peço, pessoal, a colaboração de vocês. Se puder ajudar a Giovânia com uma tinta para pintar aqui. Pelo menos essa parede, por enquanto, até um balde dos pequenos já serve. Já dá para pintar, né? Eu acredito que dê, né? Não é uma parede tão grande. E vai dar certo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Dá um tchau para a câmera aí, Giovânia. Tchau!